A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Basta! Ai, ai, ai! Basta! 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 Ai, Jesus! Basta! Não pode, Jesus, a Bárbara! Está bom. Está bem. Isso mesmo. Ai! Não há nada. Ai, não há nada. Ai! AONIA! 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 EIS! É BÁ! O que é isso? Ai, já sou, porque vou lámpar Ai, já sou Já sou, já sou Ai, já sou Ai, já sou Ai, não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Não, 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 não. Por que é que eu não vou apreciar? Oh, beleia! Ayo, beleia! Beleia! Ayo! Ayo, es quebrou os prancos! Amalhados, amalhados! Ayo, beleia! Ayo, beleia! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?